Minha vez, mamãe. Eu vou jogar esse daqui. Vai sua vez. Mais dois. Ah, mamãe. Dessa vez eu acho que eu vou ganhar. Então te bloqueio. Minha vez de novo. Ó, a campainha. Quem será? Vamos lá ver? Vamos. Oi, Jéssica. Oi, meninas. Oi, tudo bem? Francisca, eu posso deixar as meninas hoje aqui com você? Claro, Jéssica. Vem, meninas. A gente vai se divertir bastante. Tchau, Jéssica. Tchau, obrigada. Mas eu volto só de noite, tá? Tchau. Meninas, você gosta de jogar uno? Sim. Então vamos jogar, vamos. Vamos. Vai ser super divertido. Ai, a gente adora jogar uno. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Helena, senta aí. Senta lá, Laurinha. E eu sento aqui. Uai, mamãe. E eu? Eu também quero jogar. Ah, Jéssica, eu já joguei demais com você hoje. Agora eu vou jogar um pouco com as meninas. Vamos, meninas. Eu quero ver se vocês andou, hein, no uno, hein? Vamos lá. Vai, Helena, você... Me bloqueou. Eu tô amando jogar uno. Ai, tia, já cansei de jogar. Vamos brincar de outra coisa? Ah, tá bem, Helena. Vamos procurar outra coisa pra gente brincar. Vamos. Eu adoro jogar esse joguinho. É o meu preferido. Vai, vai, vai. Ai, ganhei. Meninas, vocês querem brincar do quê? Olha, Jéssica, ela tá jogando. Ai, foi. Ganhei mais uma partida. Eu quero jogar no tablet da Jéssica. Eu também, tia. Ah, então tá. Vamos pedir pra ela pra você jogar. Vamos lá. Sim. Consegui. Jéssica, as meninas querem jogar no seu tablet. Sim, queremos. Vai, filha. Deixa ela jogar, hein. Mãe, mas eu comecei agora. Jéssica, minha filha, mas elas são visita. Deixa ela jogar. Você quer lá um pouquinho pra lá alguém sentar aqui perto da Helena pra ela jogar. Olha, Laura, você quer jogar um vídeo? Aqui, ó. Qual que vocês querem jogar? Escolhe. Ai, tia, você é tão legal. Obrigada, vocês que são os amores. Eu também adoro esse jogo, hein. Quantos livros. Sim. Você gosta de ler? Sim. Então vamos lá. Vamos. Que legal. Eu adoro esse vídeo. É o meu preferido. Qual livro vocês vão querer? Ah, eu quero esse. Eu também quero esse. Só tem esse livrão aqui, Jéssica. E empresta pra elas. Ah, não, mamãe, mas eu acabei de começar a ler e tava tão legal. Jéssica, minha filha, mas só tem esse livro. E as meninas querem desse também. Então vamos dar pra elas, que elas são visita. Meninas, vocês podem responder todas as atividades juntas, tá bom? Ah, não, mamãe, mas tem que deixar pra eu responder. Jéssica, depois eu tenho que comprar outro, tá bom? Vamos, menina. Meninas, olha só esse labirinto aqui. Eu vou tentar descobrir. Ah, depois que a Laurinha e Helena chegou, minha mãe não dá mais atenção pra mim. Achei aqui, ó, tia. É, a Jéssica tá chorando? O que aconteceu? Vamos. O que aconteceu, Jéssica? Sim, por que você está chorando? Sabe o que que é? É porque depois que a Laurinha e a Helena chegou, você não dá mais atenção pra mim, mamãe. Nossa, eu acho que ela tem razão. Meninas, o que vocês acham da gente jogar Uno juntas? Sim! E você, Jéssica, o que você acha? Eu acho uma ótima ideia, mamãe. Vamos, vem, vem. Vamos lá começar, meninas. Então vocês ficam brincando aí, vocês três, que eu vou fazer um lanche, tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos lá, eu vou começar, meninas. Oi, meninas, posso brincar com vocês? Sim! Eba! Mais uma, mas vai ser super legal. Vem, vem cá, senta aqui. Vai, Laurinha, sua vez. Davi, Davi, brinca de pop-it comigo? Claro! Davi, Davi, vamos ver quem consegue estourar o pop-it de primeiro. É claro que eu ganho de você, Jéssica. Então vamos lá, Davi? Vamos. Ah, acompanha. Quem será? Vamos lá ver. Oi, Davi. Oi, Jéssica. Oi. Davi, eu posso deixar a Maria Clara aqui com vocês? Eu preciso dar uma saídinha. Claro que pode, Tia Cláudia. A gente vai adorar, né, Jéssica? Vem, Maria Clara, vem. Tchau, mamãe. Eu vou me comportar direitinho. Tchau, filha. Maria Clara, a gente tava brincando de pop-it. Você quer brincar? Eu quero, eu quero. Mas esse aqui de borboleta é meu. Ah, Davi, mas eu quero esse. Ah, Jéssica, então dá pra ela. Ela é visita. Ah, não, Davi. Eu tava brincando primeiro e o pop-it é meu. Mas, Jéssica, ela quer brincar com esse. Dá licença. Aqui, Maria Clara. Eba, vem lá com esse, Jéssica. É tão fofinha. Ah, a campainha. Graças a Deus. Já deve ser a mãe dela pra vir buscar. A minha mãe? Tão rápido? Ah, tá tão divertido. Oi, Michele. Oi, Carol. Oi, Davi. Oi, Jéssica. Davi, será que você poderia ficar com a Carolzinha pra mim pra eu poder ir no mercado? Claro que posso. Vem, Carol. Ah, não. Mais uma. Tchau, mãe. Tchau, filha. Comporta-se, hein? Tchau. Tchau. Vem, Carol. Vem, vem, vem. Oi, Maria Clara. Tudo pronto? Vamos brincar. Vamos. Ai, eu gostei desse. Achei ele tão legal. Vamos ver quem faz o pop-it mais rápido. Vai, vamos. Oi, oi, oi. Espera, meninas. Eu quero brincar também. E olha, deu certinho. Um pra Carol, um pra Maria Clara e isso aqui pra mim. Ah, e eu, Davi? Ah, Jéssica, você brinca todo dia. Deixa elas brincarem agora. Oh, não. Ah, agora o Davi nem quer mais brincar comigo. Ai, Davi, eu cansei de brincar de pop-it. Ah, Davi, eu também cansei. Ah, já sei. Vamos brincar na casinha da Jéssica. A casinha dela é uma gracinha. Então vamos, vamos, vamos. Eu vou brincar. Viram, meninas, como a casinha da Jéssica é uma gracinha. Ai, que fofinha. Teremos brincar nela. Sim, sim. Ainda vai. Eu também quero entrar. Isso, Jéssica. Ah, mas eu tava brincando aqui primeiro. Mas, Jéssica, a casinha é sua. Você brinca nela todo dia. Ai, quer saber? Eu vou sair daqui. Tá muito apertado. Ai, quer saber? Agora eu vou brincar um pouquinho no meu carro. Porque aquelas meninas querem tudo que é meu. E o Davi ainda deixa. Já não bastavam uma. Agora é duas. Olha o carro da Jéssica. Que demais. Vamos brincar? Vamos, eu também quero. Eu quero. Cuidado. Vem, 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 vem. Queremos brincar. É, Jéssica, a gente pode brincar? Ah, mas aqui só cabem duas pessoas. A gente sabe. Duas pessoas, eu e a Maria Clara. É mesmo? Ah, não. No meu carro vocês não vão brincar. Davi! O que foi dessa vez, meninas? A gente quer brincar no carro e a Jéssica não quer deixar, né? Ah, mas eu tava aqui primeiro. Ah, Jéssica. Deixa a gente brincar. Eu sei que você brinca de... Jéssica, é verdade. Deixa as meninas brincarem. Ah! Yes! E quando você brinca, Jéssica? Muito obrigada. Meninas, eu vou botar vocês aqui. Tá bom. Jéssica, vamos brincar. Jéssica, vamos brincar. Jéssica, vamos brincar. Estão gostando, meninas, de brincar no carrinho? Sim. Muito! Vai, vai, vai! Ai, ainda bem! Era só um pesadelo! Imagina! Duas irmãs! Não! Oi, Jéssica! Ah, não! Jéssica, hoje vamos assistir um filme bem legal! Sim, aquele lá é muito legal, mãe! Eu também gosto! Que tal a gente fazer uma pipoquinha? Ótima ideia! Ah, a campainha! Quem será? Eu não tô esperando ninguém! Nem eu! Vamos lá ver! Oi, Ketri! Sua mãe falou que vinha te deixar mesmo! Ela já foi? Sim, Pris, disse que ela já foi! E ela falou que vai deixar eu ficar aqui um mês com vocês! Um mês, Ketri! Eu vou adorar! Entra, Ketri! Ah, agora ela vai achar que é a dona da casa um mês! Vem, Ketri! Mãe, vamos continuar assistindo aquele filme aí! Eu, Marra Jéssica, estava assistindo um filme! Quer assistir com a gente? Pode ser! Aqui, esse! Ah, mas eu não gosto desse! Você pode trocar, Ketri? Nananina, não! Vai ser esse filme! Porque foi o que eu escolhi! Jéssica, Marra Ketri, é visita! Deixa ela escolher um! Qual que você quer, Ketri? Mas a gente já estava assistindo, mãe! Para, Jéssica! Foi eu que vou assistir! Ah, eu também adoro esse aí! Vamos assistir na duas! Ah, Francisca, eu preciso guardar minha mala! Onde eu vou dormir? É, fala ali no quarto que eu vou arrumar um colchão pra você! Ah, por isso que eu não gosto quando a Ketri vem aqui! Minha mãe só quer ficar dando ascensão pra ela! É mimimi pra cá, mimimi pra lá! Ketri, eu vou guardar sua mala e vou pegar um colchão e colocar aqui no quarto da Jéssica! E você dorme no chão, tá bom? Ah, não, Francisco! Mas eu não gosto de dormir em colchão! Manda a Jéssica dormir no colchão e deixa eu dormir na cama! Ah, é justo, né? Você é visita, Jéssica! Nananina, não! Já não bastou o filme agora que é a minha cama! Jéssica, minha filha, que coisa feia! A gente tem que dar atenção pras visitas! Não é justo deixar as visitas dormir no chão! Você vai dormir no chão! Ai, Jéssica, sai daí que eu tô cansada! Oi, Carol! Tudo bem? Oi, Júlia! Oi, Francisca! Oi! Eu posso deixar a Júlia com você aqui um pouco? Eu vou no supermercado, depois eu volto e busco! Claro, Carol! Entra, Júlia! Tchau! Tchau! A Júlia chegou! Vem, Júlia, brincar comigo! Oi, Jéssica! Vamos brincar, sim! Olha só, tem um quadro pra mim e um pra você! Tá bom! Vamos ver quem faz o melhor desenho! Tá bom, tá bom! Vem, que a Jéssica tá brincando! Eu vou lá ver! Júlia! Kétlin, você tá aqui! Vem, vamos brincar! Claro, Júlia! Ah, mas eu tenho dois! O que a gente vai fazer? Ah, Jéssica, dá o seu pra ela! Sim, Jéssica! Na na nina, não! O meu é meu e eu tava brincando primeiro! Ah, Jéssica, mas faz tempo que eu não vejo a Kétlin! Deixa ela brincar um pouquinho também! É, Jéssica! Na na nina, não! Vai que é só outra coisa pra você fazer! Tava bem melhor você dormindo! Francisca! O que que foi, Kétlin? A Jéssica não quer me dar esse quadro, porque só tem dois! E eu quero brincar com a Júlia e a Júlia quer brincar comigo! Na na nina, não! Mas só tem esse quadro que eu tô usando e o da Júlia! Jéssica, pra que essa confusão toda, minha filha? As meninas quase não vêm aqui! Deixa a Júlia brincar com a Kétlin! E aí, Júlia, o que que a gente vai desenhar? Que tal a gente desenhar um unicórnio? Ótima ideia, Júlia! Ah, é tão ruim brincar sozinha! E toda vez que as meninas vêm aqui, é desse jeito! Júlia, a Jéssica tá chorando! Tá mesmo! Vamos ver por que que ela tá chorando! Vamos! Jéssica, por que que você tá chorando? Porque vocês querem pegar minhas coisas e minha mãe de mim! Ah, claro que não! A gente não quer pegar sua mãe! A gente só queria brincar com você! Você que não quer brincar com a gente! Não, Jéssica! Eu tenho a minha própria mãe! Mas quando a gente tava brincando no quadro, só tinha dois! Você pegou o meu pra dar pra Kétlin! É verdade! Mas vamos brincar juntas? Ótima ideia, Júlia! É muito mais legal, Jéssica, brincar juntas! Verdade, meninas! Você tem razão! Vamos brincar juntas! Vamos! Qual que é a sua fruta favorita? Adoleta! Lepete, leite e colar! Neca, pega o chocolate! Adoleta! Oi, meninas! Eu também quero brincar com vocês! Tá bom, Manu! Pode ir! Mais uma! É, Jéssica! Pode brincar! Tá brincando de Adoleta! Vai! Mais dois, dois, um e... Adoleta! Lepete, leite e colar! Neca, pega o chocolate! Adoleta! Minha vez! Ó, mãe! Eu vou jogar um oito! Vai, sua vez! Minha vez! Aí... Ó, a campainha! Quem será? Vamos lá ver? Vamos! Oi, Luane! Tudo bem? Oi, Francisca! Tudo bom? Eu posso deixar a Belinha com você hoje? É que eu não tenho com quem deixar ela e eu preciso sair! É claro que pode! Entra, Belinha! Você é sempre bem-vinda! Vem! Sempre, sempre bem-vinda! Obrigada, viu, Francisca! Beijo! Tchau! 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 Vem, Belinha! Vai, mãe! Vamos continuar jogando o Uno! Senta aí! É que eu não gosto de jogar o Uno! Não tem outra coisa, não? Você gosta de jogar bola? Gosto! Ah, então vamos jogar bola! Ah, não, mãe! Mas a gente já tava jogando o Uno! Jéssica, mas a Belinha não gosta de Uno! Eu vou jogar bola com ela! A gente tem que agradar as visitas! Tá bom! Vai lá! Vamos, Elinha! Aff, já começou! Agora que a Belinha chegou, minha mãe só quer dar atenção pra ela! Mas fazer o quê, né? Vou jogar! Isso! Ai, tia, eu não quero mais jogar bola! Vamos ver o que a Jéssica tá fazendo? Hum, tudo bem! Vamos lá! A Jéssica tá jogando! Quase, quase, quase! Ganhei! Você gosta de jogar? Gosto! Então vamos lá! Ganhei! Jéssica, a Belinha gosta muito desse jogo! Deixa ela jogar um pouquinho com você! Ah, não, mãe! Eu acabei de começar a jogar! Vai jogar bola! Jéssica, a gente tem que ser atencioso com as visitas! Dá pra ela jogar um pouquinho! Toma, Belinha! Obrigada! De nada! Pode jogar! Ai, eu tenho que achar algum jeito de chamar a atenção da minha mãe! Hum... Ah, não! Já sei! Vou falar que eu caí da escada! Ela vai acreditar direitinho! Ai, mãe! Eu caí da escada! Mãe! Ai! O que foi isso? A Jéssica se machucou? Vamos lá ver! Vamos! Jéssica, o que aconteceu, minha filha? Ai, mãe! Eu tava descendo as escadas! Eu caí e me machuquei! Tá doendo! Deixa eu ver, Jéssica! Jéssica, aqui não tem nada! Você está inventando história, né? Não, mamãe! Realmente! Eu tinha caído! Mas tá! Deixa pra lá! Jéssica, fala a verdade! Você não caiu dessa escada, né? Tá, mamãe! Eu vou falar a verdade! Até porque a gente não pode mentir! É porque você só tava dando atenção pra Belinha! E eu queria chamar sua atenção de alguma forma! Ah, já entendi tudo! Você tá com ciúmes, né, Jéssica? Jéssica, não precisa ter ciúme, minha filha! A mamãe ama você e gosta muito da Belinha! Que tal vocês duas brincarem juntas? Pode ser! Hum, é verdade! Mamãe, você me desculpa por ter mentido? E Belinha, me desculpa por ter ficado com ciúmes de você! É bom, Jéssica! Eu te desculpo! E eu também, mas não faça mais isso! Mas agora, vamos pra praia? Vamos sim, pra praia! Meninas, já estou no ponto! Vamos? Sim, vamos! Estão felizes? Sim! Vamos! Olha só, Maria Clara tá ali! Vamos lá brincar com ela! Vem! Vem! Vai, vai, vai! Vai, dá a mão, Maria, dá a mão! Dá a mão pra ela! Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! E aí, foi legal! E aí, foi legal! Tá se divertindo, Belinha? Muito inédita! É muito divertido brincar juntos. Galerinha, hoje eu aprendi que é muito melhor brincar juntos. E vocês aprenderam? Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Beijo no coração de todos vocês. Vamos continuar brincando? Vamos.